Todo dia as coisas mudam Só você não vê Nem se mexe, nem se toca Entra em alfa E só depois que se afoga É que começa a lutar E só depois que se afoga É que começa a lutar Um dia atrás do outro Uma semana Um ano E nada acontece Você já não reage Que enganou E vai correndo pra cama E não começa a chorar E só depois que se afoga É que começa a lutar Vou te dar um toque Você tá caindo no ibope Vai devagar Vou te dar um toque Você tá caindo no ibope Vai despencar Vou te dar um toque Você tá caindo no ibope Vai devagar Vou te dar um toque Você tá caindo no ibope Vai despencar E só depois que se afoga É que começa a lutar E vai correndo pra cama Então começa a chorar Então começa a chorar Você tá caindo no ibope Já tem no ibope Você tá caindo no ibope Vai violet